Jesus, meu Senhor, Tu és digno de louvor Sinto paz em meu viver, com Cristo livre estou Sinto a presença de Jesus neste lugar Quando um irmão começa a orar Olho para o lar e vejo um anjo passear Sinto que meu Deus quer ministrar A igreja pega fogo, eu começo a glorificar Na presença de Deus eu quero continuar Jesus, meu Senhor, Tu és digno de louvor Sinto paz em meu viver, com Cristo livre estou O pastor traz a mensagem para nos edificar A palavra em profecia Deus nos manda entregar Um irmão falando em línguas eu começo a chorar Pois eu sinto que o poder de Deus está neste lugar Jesus, meu Senhor, Tu és digno de louvor Sinto paz em meu viver, com Cristo livre estou Vem a hora do apelo, visitante é pra você Não endureça o coração, venha Cristo se render O seu nome está escrito lá no livro Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Senhor, Jesus Jesus, meu Senhor, Tu és digno de louvor Sinto paz em meu viver, com Cristo livre estou O meu Senhor, Deus, meu Senhor, Tu és digno de louvor O meu Senhor, tu és digno de louvor O meu Senhor, tu és digno de louvor